Salve salve galerinha! Bom dia, boa tarde! Estamos entrando pelo perímetro urbano aqui da cidade de... Rapaz, falhou a memória agora, hein? Isso aqui é no Maranhão Santa Quitéria, cidade de Santa Quitéria no Maranhão Vou levar vocês aí com a gente, mais um vídeo aí, no perímetro urbano aqui da cidade de Santa Quitéria no Maranhão Vamos ver se a gente consegue sair desse caminhão, sair dele aqui pessoal, para ficar mais livre o vídeo aí, né? Não tem lei no trânsito não, gente na contramão, moto para todo lado Capacete quase ninguém usa, praticamente ninguém Esse é o trânsito no Maranhão, pessoal Cidade de Santa Quitéria, Maranhão Santa Quitéria, rainha do baixo O baixo Parnaíba O molequinho pilotando ali, rapaz, se tiver uns 10 anos, 12 é muito, né? A cidade, ela é construída às margens da BR, né pessoal? O movimento é tudo aqui, se concentra tudo aqui, as margens da BR não, né? Da EMA Rodovia Estadual aí Olha que loucura, pessoal Rapaz Santa Quitéria do Maranhão A outra rádio aluna ali, pessoal Nós passamos aí pelo perímetro urbano da cidade de Santa Quitéria, no Maranhão Rainha do Baixo Parnaíba Rainha do Baixo Parnaíba Ui, buraco Deu até dor agora da moto Vamos seguir viagem aí, sentido brejo, pessoal A gente pegar a BR-222 novamente Posto econômico Finalizar o vídeo por aqui, pessoal Desejar a todos aí Um excelente e abençoado dia Fiquem todos com Deus aí, pessoal E até o próximo aí Se Deus quiser Gratidão 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 Tchau, tchau.